Olá gente, estou aqui na cidade de Iraquara, estou saindo aqui da cidade de Iraquara rumo a cidade de Souto Soares, então acompanhe o vídeo aí nessa BA 432, acompanhe aí que eu vejo essa BA daqui de Iraquara até Souto Soares, então acompanhe o vídeo aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.